O ginecologista pela primeira vez, 74 anos, primeira vez que a gente põe. Ela é ginecologista, é uma classe de médicos que enxerga louco, né? Enxerga lá e tá, aí tá. Aí ela tá ali sentadinha com o marido do lado, com 88 anos, né? Claro, o ginecologista pergunta, pois dá, minha senhora, em que posso ajudá-lo? Se esse velho sapato, doutor, ele só tem uma ereção por ano. O Humberto de Hélio ainda quer que eu te perdi isso com ela. Esse senhor, o Humberto, ele fumava muito, né? Aí ele foi no médico, o médico carregava, o médico, ele falou assim, senhor Humberto, eu só vou lhe perguntar uma coisa, quantos mastigos de cigarro você tá fumando com ele? Se eu tô fumando cinco mastigos de cigarro com ele, o Humberto, meu amor de Deus, Como é que o senhor consegue fumar o cinto básico? Se eu acorde o gelo, filho. Eu acordo a chicó da manhã. Mas o senhor vai começar a fumar depois do meio-dia. O senhor fica fazendo chicó da manhã, entendeu? Eu tusso, filho. Eu tusso, filho. Cada pé, cada vez chega a ter um pé. Olha. E o intestino, senhor? Como é que está funcionando? Ah, o intestino eu sou um relógio, filho. Eu sou um relógio. Às quatro, cada manhã eu faço xixi. Às quatro e meia eu faço cocô. Assim que eu acordo. Aí... O café deu um pouco de café. Ai, meu Deus. Ele estava com problemas, irmão. Hoje em dia, se você pensar, com esse advento de tecnologia farmacêutica, nós estamos extremamente desenvolvidos. Inclusive, temos um remédio agora, um produto, que reúne três princípios ativos fantásticos da saúde do homem. Não é? Vocês já viram o livro do lançamento? Eu produzo o mesmo produto, o princípio ativo do Viagra, do Dramin e do Ribotril. Pra você comer sempre a mesma mulher, não enjoar e não cair em depressão. E o fato, meu Deus, é que o senhor Alfredo, ele estava lá com problemas ali. Problemas também. Problemas também. Salve. Aí, você ficou lá no médico. Por exemplo, o médico era no quarto andar de um edifício. Ele, a porta do elevador, o abrigo, o terceiro. Ele desceu, o terceiro, abaixando o que era. E foi para o lugar onde era o médico. Só que era o escritório. Ele ficou cacerto. Ele entrou no escritório da secretária. Pois não, senhor Alfredo. Pode entrar o doutor da Lei Recebente, meu advogado. Ele entrou e disse. Pois não, senhor Alfredo. Posso ajudá-lo? Ele disse. Doutor. Eu estou com a dor no meu longo esterno. Eu fico. Eu não me aguento. O advogado é meu. Você não vai me desculpar, senhor Alfredo. Mas isso aqui é o escritório do direito. O velho é meu trabalho. Vai ser especialista. Tira o carro de carro. Só cuida do homem direito. Mas, enfim, esse Alfredo é uma figura. Ele era adorado pela vizinhança toda. Ele estava acima do bem do mal, em 80 anos. Ele tinha saúde. Ele era boca suja. Ele falava muita merda. Ele era adorado pela vizinhança toda. Inclusive, os vizinhos eram umas bichinhas. Um casal de bichinhos. O que seria do mundo sem uma bichinha? Combinado. Bichinha para cima. Bichinha positiva. Não é verdade? Bichinha febre de bom. Bichinha. Eles eram para adorar com o senhor Alfredo. Ele vindo naquela hora. Aliás, bichinha. O que tem... Olha, se você pensar, meu amigo. São vários tipos de bichas, né? São vários tipos de bichas. Tem a bicha cabide. A bicha cabide parece que ela saiba de casa com o cabide do homem. Aí ela anda assim. Oi, gente. Tudo bem, né? Uma escureguinha de horrível. Tem a bicha com o ribão, que anda passando a bicha no ribão. A mão no ribão. Tem a bicha emigmática. Você nunca sabe se ela está feliz, se ela está triste. Uma coisa mais numerosinha. Alguém virou? Tem a bicha feliz. Agora, um tipo difícil de bicha de encontrar é o ex-viado. Vem aqui na plateia com o ex-viado levantando. É raro. É raro. É difícil. Não é ex-viado. Eu parei. Parei. Tem a bicha. Tem a bicha. Tem a bicha. Olha esse da bicha. Esse da bicha. Também deu. Agora é só roto. Porra, estou pegando geral. Porra. Aí você pega um bicho desse, é um susto. Passa uma barata. Ele é absurdo. Susto, porra. Que merda. Tem a bicha. Esse bicha. Alguém mata. Aí tinha um bicho desse andando com a Copacabana. Um ex-viado. Sabia? Vou até tirar isso aqui. Tinha um ex-viado andando com o Copacabana. Aí com terra. Com homem. Com pacacete. Com uma bíblia de baixo do braço. Com um religioso. Mas não se disseram. Não parou. Não. Chegou. Andando com o Copacabana. Avenida Atlântica. Da vinha e tudo. Tinha um pequeno problema. Ele puxava um pouco da perna. Então ele andava assim. Com a perna. E aí. Ciderino. Como é que está o Flamengo? Uh. E o olhão. Porque a bicha pode parar de dar muda. Mas o olhão não perde nunca. E aí. Isso virou na Prada do Júnior. Um caboclo. Um conversível. Um madeirique. Vermelho. Conversível. É aquele velho. Mandou. Oitocor. Ele veio. Lembra do madeirique? É o madeirique. Madeirique. Lembra do meu Deus? Um sonho. Um sonho. Sempre quis ter um madeirique. Aí o cara põe o olho para aquele. Ele olhou para o enviado aqui do lado daquele. Ele olhou para o enviado. Ele falou. Ah, ah, ah. Ah, meu Deus do céu. Mais ninguém merece. Mas o enviado falou. Jesus da ajuda. Jesus da ajuda. Perguntei um pastor. Passou do querido Magalhães. Bastante rango. Capaz. Rapaz. Tu é paidola. Tu é fonte cobra. Tu é viado. Ele já é doido. Ele não viu. Capaz. Estava dirigindo aqui. Olhando para o lado de cá. Não viu. Tinha um caminhão no lixo. Parado no sinal vermelho. Quando ele veio. Socorro. Da traseira do caminhão no lixo. O lixo veio todo para dentro do conversível. Para aquele lixo biológico. Arrasou. Jesus arrasou. Não! Não! Não!